O árbitro inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani. Pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Eee, Beira Rio! Transmissão ao vivo, jogo exclusivo pro Sport TV. Quero ver a vida ao árbitro, começa um jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Tá procurando a jogada. Tocando na bola, começa a segunda etapa. Público presente na partida de hoje. Marinho. 60.179. Ele carrega, estão dando o campo, ele vai embora. Marinho. Enviou, bola rápida. Bola cruzada, quem é que chega? Teremos cinco minutos... Teremos cinco minutos...